Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já sabe o que eu pedi, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom, chegou segunda-feira, então a gente vai dar uma olhadinha aqui o que tem à disposição para a nossa alegria na segunda-feira, os nossos NPCs. Lembrando que a gente vai fazer o que? Vamos fazer de essência de aço, ó lá, tá? Vamos usar essência de aço, vamos usar também aqui fragmento, né? Fragmento... Fragmento, Riven, esse é mais de boa pegar, tá, gente? E também vamos pegar Garra de Patos. Garra, Garra de Patos, belezinha? Aqui é bem simples, se você quer consultar, você pede o T, né, que tem a caixinha de texto, você abre colchetes, né? Ó, tá vendo? Essência de aço, fragmento de Riven e Garra de Patos, né? Essência de aço a gente vai fazer a missãozinha para liberar o aço. Vocês estão fazendo bastante, gente? Nas lives eu vou abrir uma relíquia só nos perigos de aço, tá? Até para deixar bastante essência de aço, que é muito útil para a gente, tá? Fragmento de Riven vem bastante no mapa, você matando inimigos exímios, vai vir com mais... É ser tranquilo pegar, tá? Chega num certo leve, você nem se preocupa com isso, já vai pegar automaticamente. E faz tempo que eu não faço isso, Garra de Patos, matando boss de dúvida, belezinha? Eu tenho 140 aqui, ó, aí eu tenho que ficar pensando aqui, fechou? Seguinte, né? Então a gente vai começar aqui, lembrando, né, que aqui não tem mais, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que eu fiz aqui no meu acampamento peregrino. Então eu já cheguei na meta que eu já queria, que era pegar todos os itens e deixei separado aqui mil pontos com o nosso carro, quer ver? Interessante. Que aí depois da manhã, na semana que vem, já não faço mais vídeo sobre isso aqui. Então a gente tinha antigamente, né, a gente tinha aqui, ó, o nosso tipper, né? Lembra, né? Aqui nele, tinha aqui embaixo, ó, ver mercadorias, então tinha, né, tinha aqui um fragmento de Arconte, não tem mais. O que eu fiz? Eu quis deixar mil moedinhas, né, e peguei todos os itens. O que acontece? Isso aqui também vale umas platinas, tá, gente? Se você quiser, ah, o que eu faço com os pontos do nosso tipper, né? Uma sugestão, você pode estar comprando esses mods, ó, são 40 cada um deles, tá vendo, ó? E você pode estar fazendo platina, vendendo isso aqui lá no mercado, no Arframe Market, né? Porque nem todo mundo tem acesso a isso aqui. Os modsinhos gastam um pouco mais de espaço, né, do que o normal, mas é uma boa maneira de você estar conseguindo platina, tá? Então se você precisar de platina, vale a pena você vir aqui, faz a visão local, né? Você vai pegar 115, né? Dá 4, 8, 12, né? Dá pra você comprar 3 por semana, tá vendo? Dá pra fazer umas platininhas, belezinha. Mas é que como eu atingi o número que eu queria, né, então o que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui no carro, certo? Faço as missõezinhas com ele, pego as moedinhas aqui, as provisões, e aí agora eu não faço mais. Mas seria interessante se você quiser, se você quiser comprar, né, uns mods, seria interessante. Não é ruim, cara, não é ruim. Mas eu vou deixar isso daqui um mês, eu vou voltar a fazer as missõezinhas daqui e vou começar a comprar esses mods aqui, beleza? Seguinte, vamos lá. Bom, feito isso aqui, né, não tem mais a disposição aqui, né, então a gente tem aqui... Vamos fazer um pouco diferente? Tá, então, aqui nas missõezinhas, tá? Então a gente tem a disposição aqui, ó, na caça de Arcontes, né? Falando sobre fragmentos de Arcontes. Sempre eu acho que isso aqui é cristal de Arcontes, mas fragmento de Arcontes, tá? Então a missãozinha da semana, aqui, ó, na caça de Arcontes, tem um azulzinho à disposição, tá? Quanto mais tempo demos, toda semana você vai ter um desses pra pegar. Se não vir formado em tal, você tem aqui 20% a mais de chance. É por 20%, 40%, 60%, tal, e aí vai, tá? Extermínio, missão de interceptação e aqui a coruja, que é legal. Olha que interessante, gente, eu vou mostrar uma vídeo rapidinho pra vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, ESC, equipamento, arsenal. Olha que interessante. Nosso amigo Romero, ele lembrou, tem um modzinho, ó, eu tô com o Frost aqui. Agora é moda, né? Você usar a guarda reforçada. Tem um mod aqui, Ice Avalanche, ó. Apliação Avalanche, que é a nossa ultzinha aqui, certo? Ela dá o quê? Ó, fornecerá uma guarda reforçada, gêle aliados próximos, tá? Então eu acabei montando uma buildzinha pra aqui, ó. Por mais que não tem muito alcance, mas você tira todo o armador dos inimigos. Então se você quiser fazer Steel Path aí, alguma coisinha, ótima buildzinha, tá? Lógico que isso aqui tá bem hardcore, né? Tô usando essa buildzinha aqui, olha só. Coloquei cinco cristalzinhas desse aqui, ó. Pra mim, a obra de energia dá muita energia pra mim. Então basicamente eu não gasto muito. Eu quase não gasta, né? Beleza? Aí deixa eu uma buildzinha pra você aqui testar aí. Depois eu faço na livezinha. Na live de amanhã. Então quer dizer que seja a nossa livezinha, eu mostro aí funcionando essa buildzinha aqui pra vocês. Show? Bom, voltando ali nossos fragmentos de Arconte, tá? A única que você pega é bastante disso. Vamos lá. Você tem que fazer aí um tourzinho, né? Pra ter que fazer a jornada Nova Guerra, Zaliman. Tem umas coisinhas pra você fazer aí, mas meio que não tem. É uma frame assim mesmo, tá? Tá? Tem que liberar Zaliman. E você vai ter que liberar aqui, ó. Sussurro na parede. Belezinha? Vamos aqui em Sanctum. Aqui, lembra, né? Voltando aqui atrás. Não tem mais nossos fragmentos de Arconte, né? No Cal, né? No Tipe, lá em uma campainha de peregrino. Ele veio parar aqui agora, aqui dentro de Sussurros. Aonde? No passarinho aqui, ó. Vê não. A minha cabeça tá aqui na frente, lá em cima, tá? Então aqui, tem o nosso passarinho louco aqui. Certo? Então aqui, ó. Tesouros brilhantes. Veio parar aqui, ó. Certo? Então uma vez em semana, você vai gastar 30 mil de reputação. Você vem aqui e compra. Doar. Certo? Comprei. Pode perceber aqui, ó. Que eu usei meus pontos de reputação daqui. De Sanctum, tá? Eu posso vir aqui. Ou vou passar a missãozinha. Peraí, deixa eu ver aqui no passarinho. Eu posso vir aqui, ó. No Fibonacci. Contra as recompensas, tá? Posso fazer as missõezinhas aqui e pegar... Também, ó. Eu gastei, ó. Ela tinha 30 mil pontos, tá? Posso vir aqui e fazer as missõezinhas. Tô mais fraco. Ou eu posso vir aqui direto, ó. Se você tiver preguiça. Você pode vir aqui no nosso amigo, no Lloyd. Verdadeiro Lloyd, né? Trocar, ó. Motação de vocas, tá? Posso vir aqui. Se você tem alguma que vai dar muito a pena. 2 mil? Eu tenho bastante, né? Se eu comprar aqui, são 15. Né? Posso confirmar. Beleza? Confirma aqui, ó. Resgatar. Não deu preguiça, né? Pode perceber que eu já peguei 30 mil de pontos. Já tô aqui, ó. No máximo de novo. Certo? Só que isso aqui, assim. É bom você depois, com o tempo, né? Faz missõezinhas lá. E vai pegando mais dessas vocas aqui. Fechou? Bom, então isso aí você viu como que tá. Ah, aproveitando aqui, ó. E aí a gente falou sobre os fragmentos de Arconte, né? Vamos lá. Voltando aqui. Hoje ficou... Eu fiquei bastante nesse fragmento de Arconte hoje, né? Você vai vir aqui no nosso Tagfer, tá? Células Netra. É, Tagfer, né? E aí você tem, toda semana, 5 missões com ele, certo? Tem a chance de vir em formato dental, vir normal. Eu prefiro ainda que venham os Arcanos. Agora não tem mais Arcano normal aqui. Só vem o Lendário. Aí eu não tenho ainda todos eles full. Acho que são dois tipos, né? Eu não tenho ainda. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui pra você ver aqui. Equipamento, Arsenal. Deixa eu pegar aqui nossa Milizina. Na Glaive. Ah, eu tô aqui em cima também, ó. Ó. Pode perceber que aqui, ó. Esse aqui eu tenho um pouco desse. Eu acho que tenho três desse aqui, ó. É. Cadência. Isso aqui eu não tenho muito. Eu tô montando isso aqui primeiro, tá? Ó. Em acertos críticos, em base, fornecerá 70% de chance de fazer com que seus ataques acertem o inimigo pela segunda vez. Isso é legal. E esse aqui que eu quero pegar bastante, mas eu só tenho quatro, rapaz. Esse aqui é pouquinho, hein? Esse aqui é bom pra caramba. Mas, assim, só caí lá. Nessa missãozinha, tá? O resto cai de boa. Mas agora... Eles tiraram esses aqui normais. Agora só cai o Zendário. Com esse nosso amigo Tagafel, tá? Aí também tem aqui, se você quiser brincar, mais hardcore, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá ali a cabeçudo. Aqui, ó. Tem a missãozinha na semana, né? Ó aqui, ó. Isso aqui, gente, tá? Necraloid, né? Que é a missãozinha agora mais... Arquimídia. Tá vendo aqui, ó. Pra mim, pra minha conta, eu tenho aqui, ó. Eu tenho agora aqui um Excalibur. Eu teria que vir com... Ou com o Excalibur, o Kong ou o Voruna. Um desses três. Uma dessas três armas. Uma dessas outras armas. Tá vendo aqui, ó. Pra poder fazer essa missãozinha aqui. Na Netra... Netra... Arquimídia. Arquimídia profunda, né? Eu... Confesso que, ó. Eu acho que... É que demora um bom tempo, tá, gente? Vale a pena, mas acho que demora um pouquinho de tempo. Aí, quando eu tenho tempo, eu faço. Senão, eu faço no normalzinho lá, tá? Isso aqui eu fiz na live, que é mais fácil você entender a mecânica. Mas, assim, como seria? Quando você vem com esses armas aqui, você vai colocar esses pontinhos aqui, tá vendo? Ah, eu que eu vim com o Kong. Eu aperto aqui, entendeu? Quando você completar todo esse requisito aqui, ele vai te dar essa barriguinha aqui embaixo, tá vendo? Vai prolongando pra dar mais prêmio pra você, tá? Não precisa se preocupar com fósforo aqui, tá, gente? Mas isso aqui é... Na live você vai entender mais fácil isso aqui. Show de bola? Seguinte, então... Bom, agora vamos sair daqui um pouquinho. Então, se você entendeu como estão os fragmentos, já conte aí. Vamos dar uma olhadinha agora no Tenchim. Beleza? Fica um pouco mais longo, é? Que eu quis mostrar um pouquinho sobre essa parte. Então, a gente vai vir aqui, ó. No nosso sindicato. Aqui em cima, diversos. Tem aqui, ó. Com clave neutro, tá? A gente vai visitar ele aqui. Lembra, né? Esse aqui a gente vai trocar essência de aço. Tem aqui um vídeo meu, gente. Chamado... Armas para o percurso de aço. Com Kong, Serata, Okokur, tá? Se quiser consultar aqui. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo, no encarte. Uma dica pra você fazer percurso de aço aí com umas armas que você não precisa farmar. Você vai comprar no Dojo, certo? Vamos aqui no nosso Tenchim. Honra do percurso de aço. O que temos essa semana? Temos três formas. O legal é que a forma... Gente, essa forma vem pronta, tá? Não é diagrama. Sem bônus. Você vai gastar umas duas horas pra formar isso aqui. Mais ou menos. Acho que eu estou juntando. Mais ou menos duas horas. Tá? Lembrando também, gente, ó. Vai vir aqui, dia 1º de maio, a Proteia Prime. O que você vai fazer? Você vai guardar 350, mais ou menos, 370, acho que é, disso aqui, ó. Você vai poder comprar 25 pacotes. É. 25 pacotes que venham 3 relíquias. Mas não hoje, tá? Comprar isso quando lançar a Proteia. Aí vai vir 75 relíquias. A chance de vir a silica da Proteia é muito grande. Beleza? Mas você vai gastar 375 cc de aço. Pra isso, tá? Bom, como eu já tenho bastante forma, eu vou só comprar o decodificador de riven. É quando eu pego um riven que eu acho meio chato de abrir, eu acabo usando ele, tá? De resto, só isso, tá? E também tem cuvas. Isso é interessante também pegar cuvas. Também. A mesma coisa, tá? Agora eu tenho um limite, ó. Posso gastar só isso por semana, né? Show de bola. Bom, aqui eu vou sair agora aqui. Já peguei aqui o nosso decodificador de riven. E vou trocar agora fragmentos de riven, né? No vídeo no comecinho eu mostrei. Fragmentos de riven, cc de aço, lugar de patos. Então eu vou aqui, ó. Na terra. Ah, antes de mais nada, tá? Queria agradecer. Você fica até aqui no vídeo, né? Ó, eu tô fazendo live na Twitch, gente. De segunda a sábado. É, de segunda a sábado, vai. Da 18h às 23h, tá? Do meio-dia até as... Até as 6h. Até as 18h. Tem uma rádiozinha. Fiquei com essa rádiozinha lá, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Vigia de Ferro. Vou trocar os fragmentos de riven por riven. Beleza? Pra você lembrar esse acesso aqui, lembrando, né? Você tem que fazer a corrente de heros pra acessar a Vigia de Ferro. É, vamos lá. Aqui eu vou trocar 30 fragmentos de riven. E aí, Tioquinha? 30 fragmentos de riven por um riven. Aí eu vou trocar, por riven não. Por dois riven e por cuba, tá? Por riven não. É por dois riven e por uma cuba. Vem aqui, ó. Temos dois riven de disposição. Crédito não vale a pena não, gente. Também que é cinco, né? Mas eu não gasto minhas fragmentos por isso aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Comprar um riven aleatório por dez fragmentos de riven. Esse aqui veio de corpo a corpo. E mais outro aqui. Comprar de novo. Veio de... Opa, compro de novo. Não é ruim. E aproveita aqui e já pega umas curvinhas. Show? Pegamos as curvas aqui agora só na semana que vem. Beleza? E pra finalizar nosso vídeo aqui, a gente vai fazer o quê? Lembra a garra de patos? Garra de patos quando você mata o boss de dúvore. E aí sempre tem umas coisinhas interessantes ali, viu? Então sempre é bom você dar uma conferida aqui, ó. Aqui em dúvore, tá? Você vai ter acesso aqui, ó. Você vai fazer aqui as histórias, tá? As frentes de dúvore. Aí você matou o boss. No normal vai cair dez carras de patos. Tá? E matando no boss, no aço, vem quinze. Vamos aqui em dormitórios. Aí vamos ver o que tem essa semana aqui à disposição pra nós. Tá? Então você viu que tem os fragmentos de rivens. Pra você trocar. Temos aí os fragmentos de rivens, fragmentos de aconte. Também. É muito nome, né? Imagina um jogador que chega agora no Warframe e vê tudo isso aqui. Que tanta coisa que tem esse jogo. É, o jogo é enorme. Eu acho que hoje, gente. Eu acho que hoje começa segunda-feira, tem muita coisa pra fazer. Eu acho que até faz uma live mais cedo hoje. Beleza? Estamos com a nossa amiga Acrytis. Vamos lá, Acrytis. O que temos aqui? Vamos ver a mercadoria. Ui, é outro riven? Mais dois rivens. Esse aqui de armor companheiro. Cara, eu tô precisando comprar uma armor companheiro. Mas você pede quanto? Vinte. Vinte. E vou acabar comprando, cara. Eu quero montar umas builds aqui. Eu pego assim. Vou comprar. Tá vendo aqui, ó? Vou gastar vinte cartas de patos, tá? Por um... Ó, já comprei. Aí tem uma coisa interessante aqui. Não, eu tô com o corpo. Tá, isso aqui nem tanto. Ó, e aqui é legal, gente, ó. São mais vinte... Aqui são vinte platinas, viu? Vinte platininhas isso aqui, ó. É o adaptador pro Warframe, tá? Então, se você quiser aí, ó. Se você fizer... Faz uma horinha que você fizer. Pensa só. Uma horinha que você fizer o normalzinho ali. E vou até dar uma formadinha esses dias também de novo, viu, cara? Vou dar uma formadinha. Vamos fazer o seguinte hoje? Se você entrar agora, eu tô em live. Tá? Meio dia eu vou ligar a live e... É, vou estar em live na Twitch. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma livezinha hoje, né? Então, é o seguinte, ó. Hoje é segunda-feira. Sempre faço a live às dezoito às vinte e três horas. Então, hoje, né? Como dia típico, eu vou fazer a live no YouTube... No YouTube, desculpa. Na live no Twitch a partir do meio-dia. Tá com a live pra trocar a ideia e jogar junto. Show? Bom? Então, é isso aqui, ó. Tá aqui à disposição. Falou, gente? Então, é isso aqui. Não esqueça de pegar os seus fragmentos de Arconte. Que saiu de Arconte. Todos os de Arconte aí. E deixa o like no seu vídeo. E até mais. Se você entrar agora, estou ao vivo aí na Twitch. Só colar, trocar ideia. Se você tem um clã, pode vir jogar com a gente aí. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.